Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Ângelo Chapeta, proprietário desse Gol CL92, motor CHT Alco 1.6. O vídeo aqui vai referente ao vazamento d'água, tá? Então, pra quem não entende muito, vou mostrar onde posso, sei que vem os vazamentos, tá? Pode vir aqui, nesse mangote, nessa união, pode vir aqui, tá? O vazamento, ok? Pode vir aqui, tá? Pode se vazar aqui, pode se vazar aqui, certo? Pode se vazar aqui, tá? Pode se vazar aqui, entendeu? Pode se vazar aqui embaixo, tá? E pode também vazar aqui, é uma borracha, tá? Pode se vazar também pela bomba d'água, então, esses lugares aí, é onde pode vir, ocorrer um vazamento nesse tipo de motor, entendeu? É só verificar, tá? O irmão gosta direitinho, certo? E, em último caso, se a água estiver desaparecendo, puxa-se a vareta de óleo, tá? E procura ver se tá passando água pro óleo, entendeu? Que, nesse caso, fica como se fosse uma cor feito café com leite, entendeu? Então, é nesses locais aí, onde pode tá sumindo a água do radiador do seu carro, entendeu? Você vai verificando esses pontos aí, beleza. Se tiver algum problema, é trocar a peça, é tão barata, que nem dói no bolso. Por isso que essa mecânica CHT é boa, é uma mecânica forte, barata, econômica e anda dura, tá? Fiz esse vídeo porque eu completei a minha água agora, tá? Dá pra uma olhada aqui, ó. E a água que eu pus nesse motor foi água de ar-condicionado, entendeu? É a água mais indicada pro veículo. Você, quando bota água de torneira, com o tempo, todo esse sistema aqui vai começar a dar problema, porque, de certa forma, a água vem misturada com barro, então, prejudica a bomba d'água, prejudica o radiador, entendeu? E o carro começa a esquentar e dá as doideiras pra parar, beleza? Isso é coisa simples, mecânica barata, simples e forte, durável. Beleza, galera? Forte abraço. Esse vídeo aqui vai pro meu amigo Alex de Coquadrado. Tá reformando o carro dele agora. E vamos continuar com as nossas máquinas, beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Forte abraço.